Fui! Fui! Derrete-se, pai! Se eu não soubesse que isso aqui era areia magnética, eu ia querer comer. A gente pode experimentar. 50 mil likes, você vai comer um pedacinho disso e no próximo vídeo. 50 mil likes, vamos tentar chegar pra 50 mil likes. Eu vou comer um pedacinho. Só um pedacinho. Aqui eu decidi fazer um vídeo extremamente satisfatório, pessoal. Mas não vai ser nenhum react de nada. Nós vamos mesmo produzir coisas extremamente satisfatórias. É, galera, nós vamos fazer nós mesmos sem fazer nenhum tipo de react. Os react também são muito bacanas. Mas eu decidi, ah, react já tem muita gente fazendo. Eu vou fazer eu mesmo um vídeo extremamente satisfatório. E queria dar uma notícia pra vocês. Nós chegamos a 1 bilhão de visualizações. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tá aqui, galera. 1 bilhão de visualizações. 1 bilhão, 1 bilhão de visualizações. Vem no extremo, isso aqui só eu. Isso aqui é um vídeo muito maneiro que saiu. Esses aqui são os vídeos do meu canal. Passa no meu canal, é muito bacana, muito bacana o meu canal. Você quer ver o celular? Olha que papel de parede bacana, galera. Olha só, galera. Se liga no papel de parede, que lindo. O olho lá se mexendo, ó. Ele vem mais pra fora, vem mais pra dentro. Sim, é o Joker. Vamos descer a enrolação e vamos continuar o vídeo. Só que eu quero mostrar pra vocês isso aqui, galera. Foi um presente do pessoal lá da casa dos youtubers. Foi feito por eles mesmos. O Dark teve pintar isso aqui. É tudo pintado manualmente, galera. O Dark teve pintando isso aqui. E me deu os presentes de 6 milhões. Muito obrigado, pessoal da casa dos youtubers. Um grande abraço de vocês. Tô morrendo de saudade. Tô chegando, hein? Tô chegando, moleque! Ó, meu, não é não. Ó, coisa linda. Se vocês quiserem ver um vídeo detalhadamente do meu setup, deixem nos comentários. Queremos vídeo do teu setup, Venom. E eu vou fazer um vídeo do meu setup. Tem muita coisa bacana aqui pra vocês verem. Videogames antigos, máscaras, pistolas, computador ali, ó. Fera pra caramba, gigantescamente gigante. Deixem nos comentários vídeo do setup, Venom. Vocês se lembram daquela areia magnética que eu mostrei no vídeo do spinner com galho, galera? Então, eu vou usar aquela areia magnética muito bacana. E eu não tenho apenas 1 quilo, galera. Eu tenho 2, 3, 4 quilos de areia magnética, galera. Nós vamos fazer uma coisa sensacional. 4 quilos dessa areia maldita, mano. No vídeo do galho derretido. Tenho essa aqui também, que é uma amarela, o limão. Tenho a azul e tenho a rosinha. Eu vou abrir a rosinha primeiro, galera, pra gente ver como que ela fica. Ó, olha, 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 olha. Meu Deus. Hum, apertar ela é muito bom. Olha isso, galera. Meu Deus, mano. Meu Deus. Isso é muito prazeroso. Isso é muito gostoso, velho. Aqui é uma bola... Nossa, mano. Vamos abrir ela assim, galera? Olha isso, mano do céu. Isso é muito gostoso. Eu já organizei tudo aqui, galera, pra vocês. E olha só as coisas que eu fiz aqui diferente, galera. Fiz esse... Um funil, sei lá. Um minhocão roxo. Uma bola azul redonda. E aqui eu tentei fazer, galera, uma pirâmide. Tentei fazer uma pirâmide, mas não deu. Vamos começar a verdadeira ação agora, galera. Com essa faca maldita, mano. Essa faca eu vou usar pra gerar o maior prazer que vocês já sentiram na vida de vocês. Hum, que gostoso. Que gostoso. Ai, não, se machuca. Vamos cortar aqui, então, a pirâmidezinha. Pra ver como que vai ser isso, mano. Se liga. Ah! Olha isso. Parece cortando, sei lá, uma manteiga, uma gelatina, velho. Olha pra isso, galera. Olha essa perfeição. Isso desliza. É o peso da faca só e ela vai, velho. É só encostar a faca em cima que ela já começa a cortar, velho. Isso é muito prazeroso. Dá vontade de pegar a faca do teu amor e cortar. Dá vontade de comer isso, velho. Se eu não soubesse que isso aqui era areia magnética, eu ia querer comer. 50 mil likes e Duda vai comer um pedacinho disso e ir no próximo vídeo. Ela é muito fininha. Duda vai comer uma fatia de areia magnética, galera. 50 mil likes. Vamos tentar chegar pra 50 mil likes. Cara, eu vou cortar o mais rápido agora. Olha esse barulho, velho. Olha esse barulho quando corta. Meu Deus, isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso, mano. Ah! Vou explodir de sensação, velho. Olha quantas fatias deram. Meu Deus, mano. Isso é muito gostoso. Em pé, ele dá muito mais sensação. Olha pra isso. Caraca, galera. Meu Deus. Que coisa magnífica. Galera, vamos tentar chegar a 50 mil likes nesse vídeo. Caraca, isso tá muito brutal, muito bizarro, mano. Velho, isso é muito bom. Eu vou acabar passando a faca no pescoço de alguém. Olha quantas camadas deram disso. Hum, que delícia. Vamos colocar dentro desses copinhos aqui, ó. Quatro copinhos. Vamos colocar as energias dela. Vamos fazer uma forma de copinho pra gente ver como que fica. Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom, mano. Isso é uma delícia. Olha pra isso, meu Deus. Eu vou comer, mas assim. Vamos, mas assim. Não acredito. Mastiga. Fogo mais no meu dente. Meu dente tá... Tá lindo. Não tá cantando rosa, não? Não, louco. E eu vou ter que comer, né? Já experimentou, agora tu sabe. Não, galera. Eu acho que 50 mil likes a galera consegue bater fácil nesse vídeo. Se chegar a 103 mil likes, eu e Duda vamos comer um pedaço dessa areia. Eu já dei uma mordida. Vamos ver se não parece um sorvete, mano. Tem cheiro de sorvete. Eu já enchi os quatro potinhos. Tá aqui, ó. Os quatro potinhos todos muito bonitinhos. Roxo, azul, rosa e amarelo. Vou pegar um copinho azul e vou fazer um arco-íris. Vou fazer um mix de areia magnética aqui pra gente ver como que fica. Vou colocar então o roxinho. Não, não vai caber todos, galera. Vai caber só dois. E aqui nesse outro copinho eu vou fazer amarelo e rosa. Chegou a hora da verdade, galera. Vamos virar eles de cabeça pra baixo e vamos ver como vão ficar. Eu vou virar primeiro o amarelo. Isso é muito gostoso. Eu vou aproveitar que esses dois aqui estão em arco-íris, galera. Esse e esse roxinho com azul. E vou tentar fazer camadas com ele aqui dentro dessa vasilha. Que assim vocês vão ver, mano. Ficou assim, galera. Ficou bonitinho, hein? Ficou bonitinho. Olha o fundinho dele. Cara, eu vou aproveitar que eu vou tirar ele. Será que ele tá querendo sair mesmo? Ai, caraca. Mas na minha mão ele vai se desfazer, amor. Eu tenho que fazer igual aquelas cruzeiras. Pof! Três, dois, um. Olha! Olha pra isso, mano. Olha pra isso. Esse ficou muito bom. Lembrando, galera. Se a gente chegar a 103 mil likes, eu e Dudu vamos comer um pedacinho. Ou melhor. O quê? Quase a gente fazer uma vitamina muito saborosa, nutritiva. Batida no liquidificador? Então assim, galera. Se esse vídeo chegar a 150 mil likes. 150 mil pra fazer isso. A gente faz uma vitamina de areia magnética com leite. Moramos? Moramos. Ai, esse vídeo tá muito ruim. 150 mil likes, galera. Caraca. Deu like? Deu, deu like? Obrigado, eu acho que deu like, deu tempo da like. Caraca, 150 mil likes é muito like, mano. Nós não vamos comer esse batido, não. Galera, vocês vão decidir, ó. Isso tá gostoso, tá apetitoso, tá, mano. Olha pra isso, que coisa mais bonita. Isso aqui tá muito lisinho. Tá muito lisinho. Meu Deus, que delícia. Passa a mão, vamos ver. Ai, realmente. Maravilhoso. Olha. Olha que maneiro, galera. Olha que bacana. Vamos cortar tudo, galera. Cara, olha pra isso. Isso é muito bonito. Caraca. Meu Deus, galera. Olha pra isso, mano. Olha, velho. Caraca, isso é muito gostoso. Vamos terminar de cortá-lo todo, galera. Isso aqui tá muito gostoso. Tá muito magnífico, mano. Ficou muito bonito. Isso aqui tá parecendo um arco-íris, velho. Mano, olha pra isso. Caraca, olha, olha aqui, deixa eu só mostrar aqui. Olha, que lindo. Espero que não quebre. Olha isso, que maneiro. Caraca, isso é muito bom, velho. Não tá bonito? Tá lindo. Mano, isso aqui é muito bom. Muito gostoso. Olha. Vamos misturar, galera, esse arco-íris aqui todo de novo, porque ele vai ficar mais misturado ainda. Porque agora ele vai ficar misturadão, mano. Agora ele vai ficar, tipo, muito misturado. Nós temos 4 quilos de areia magnética, mano. Olha que maneiro, velho. Ficou um sorvete de tutti-frutti, mano. Olha que legal. Olha pra isso. Que coi... Tive uma ideia, galera. Tive uma ideia. Se esse vídeo realmente chegar aos 150 mil likes, nós vamos bater no liquidificador a areia magnética. E eu vou queimar a areia magnética, galera, com o maçarico. Caraca, deve dar algo muito bacana, mano. Eu não vou queimar agora, eu não vou queimar agora. Vocês querem ver eu queimando aqui, ó. Porra, 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 porra. Deixem aí os 150 mil likes, mano. Que vai ser algo... Ai! Ai! Derrete-se, pai! Caraca, pata! Velho, eu sou um perigo com esse maçarico. Eu sou um perigo. Eu tenho certeza que foi um vídeo extremamente satisfatório. E se vocês puderem, então, vamos tentar atingir a nossa meta de likes. 103 mil likes ou 150 mil likes. Compartilhem esse vídeo pra todo mundo. Esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um super, hiper, mega abraço a todos vocês. Fiquem bem!